Só Deus sabe que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer, mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito em me virar com essa saudade, cedo ou tarde Eu vou ter que engolir seco essa decepção De ter amado muito, do seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Lua, Santana, Belo Horizonte Isso é Cleve Romário, rapaz Meu coração De ter amado muito, o seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando ou não É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Se alouca essa moda, rapaz Obrigado.